Olá, Professional Minecrafters! Seja... Ai, quase que eu caí. Bem-vindos para mais um dia glorioso no meu mundo Minecraft, yeah! Gente! Tô animado, tô animado. Primeiro de tudo, camiseta das aves. Olha aí, pra quem quiser, link na descrição pra ir lá pra loja, tá bom? Ou então, os produtos tão aparecendo aqui embaixo também. Você pode clicar direto na camiseta da sua preferência. Olha que linda, gente. Ai, é tão linda essa. Bom, hoje é o seguinte. Hoje nós vamos fazer uma aventura clássica. Ô, Felipe! Esse não era o episódio que você ia matar o Wither! Primeiro que eu não sei se eu vou matar o Wither, tá? A gente vai descobrir. Porque eu não sei se eu sou forte o suficiente pra ele. Nunca enfrentei, não sei se eu vou conseguir. Mas hoje é um episódio diferente. E eu vou explicar pra vocês porquê. Primeiro de tudo, comecei aqui porque eu tô com saudade dos meus pássaros. Oi, meus amores! Comecei esse episódio com a camiseta especial pra vocês. Tava com saudade, tava com saudade. Eu vou botar a musiquinha pra eles. Oi, 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 oi. Dança o bumbuzinho, dança o bumbuzinho. Dá uma revolada então. Vai! Vai, vai, vai! Eu sou... Eu tenho problemas, gente. Mas não sei porque eu acho isso a melhor coisa do Minecraft. Isso aqui. Pra mim é a melhor coisa que existe. Muito obrigado, meus amores. Adorei começar o episódio com vocês. Galera, pausa pra um aviso muito importante. Hoje é o último dia pra você participar do desafio Mundo PicPay. E ter a chance de gravar um vídeo comigo. Você tem até as 23h59min de hoje, dia 21, sexta-feira, pra mandar o seu vídeo. É só mandar no Twitter, pro nosso Twitter, arroba netolab__, o link pro seu vídeo participante. E não esquece de usar a hashtag Mundo PicPay. O link pra você baixar o meu mapa e jogar dentro do meu universo aqui no Mundo Minecraft, tá aqui na descrição, tá? E lá você vai encontrar o site também, onde o meu parceiro PicPay informa vocês como participar do concurso. E por falar em PicPay, cê sabia que o seu dinheiro se multiplica dentro do aplicativo? Sério, é mais fácil que conseguir esmeralda no Minecraft. Todo o dinheiro que fica lá na carteira PicPay como saldo, ele rende automaticamente. Até o cashback que você recebe do próprio PicPay fica lá rendendo. Então, se você tá juntando uma grana pra comprar alguma coisa, por exemplo... É melhor deixar no aplicativo PicPay do que colocar num cofrinho ou numa conta poupança. Porque no PicPay, ele vai se multiplicar mais. E você pode acompanhar o crescimento do seu saldo todos os dias dentro do aplicativo. Pegou a dica? Então, vai lá. Link na descrição pra você participar... Último dia pra você participar do concurso, pra você baixar o Mundo e poder jogar. E é isso, lá você aprende também a baixar o aplicativo PicPay. Um beijo a todos e volta com o episódio. Bom, eu vou enfrentar o Wither. Só que no último episódio, cês viram que não vai ser fácil conseguir aquelas cabeças dos esqueletos... Pra conseguir sumonar o Wither. Então, eu vou fazer uma live jogando Minecraft, conseguindo essas cabeças. Só que essa live, ela já aconteceu. Só que no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu. Então, se você quiser ver como foi a live que eu fiz jogando Minecraft... O episódio especial, onde eu consegui coletar as cabeças do Wither. Se você não viu a live, ela é exclusiva agora pra membros Netolab. Se você quiser ser um membro do Netolab, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo, fazer sua assinatura. Aí, cê vai na aba Comunidade e cê vai achar lá o vídeo... Onde eu consegui ir pro Nether, capturar as cabeças dos Wither Skeletons. Só que hoje, eu vou fazer uma aventura mais clássica. Tô com saudade. Tô com saudade de não ir pro Nether. Tô com saudade de ficar aqui no nosso mundo, sabe? Tipo, de boas. Só que tá escuro. Que, que... Por quê, Mica... Por quê, Micael? Eu não aguento mais esses cavalos. Eu não aguento mais eles fugindo. Eu não consigo mais. Um esqueleto fugiu, sumiu. Desapareceu, nunca mais foi encontrado um cavalo esqueleto. Agora, o Micael. Olha onde é que tá... Oh, 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 olha onde é que tá o mané. Olha onde é que o mané tá. Sai daí, mané. Olha, eu não aguento mais vocês não, sério. O que que eu vou fazer com esses cavalos? Eu tenho que ir lá agora pegar o Micael. Olha... Onde é que o Sacripanta tá? Em cima da montanha. Desce! Micael, eu não vou falar de novo! Desce! Eu vou contar até 3. Um... Dois... Dois, meooémio. Toda mãe faz isso, né, quando ela tá sem moral. Ela, tipo, faz o dois e meio, dois e três quartos. Que que cê veio fazer aqui? Como é que você fugiu? Faz, por favor. Fica aí. Palhaçada, eu vou fazer o seguinte, então. Pera aí. Tá tarde, eu tenho medo da escuridão, porque a escuridão é quando a escuridão... É as noites quando a escuridão. Com licença. Amimiiii! Olha, eu tive uma ideia aqui. Eu vou achar esse bendito desse cavalo esqueleto, primeiro de tudo, tá? Porque é inadmissível, e vocês já me falaram isso, que é inadmissível... Um cavalo meu ter fugido e eu não ter ido atrás dele. Ter simplesmente ignorado e deixado pra lá. Então, o que eu vou fazer... Eu vou pegar essa cela aqui. Porque você não tem nem nome, então não vai ser você o privilegiado. Eu vou fazer uma aventura com um cavalo esqueleto, uma coisa que eu nunca fiz antes. Quem eu levo? O jumento, o mangueiro ou o seu madruga? Eu vou... Eu vou... Eu vou com o seu madruga. Seu madruga, vamos! Caraca, como ele é lento e pula abaixo. Só que ele tem essa característica aqui, né? Ele não morre afogado. Olha, ó. O que não é assim, digamos, uma hiper característica, né? Mas é alguma coisa. Caramba, agora eu tô sem o capacete de respiração, Felipe. Você não pode mais ficar brincando ainda assim na água, não, Felipe. Você vai morrer. Ok, vamo lá. Pra onde o cavalo pode ter fugido? Ele vivia aqui, ele pode ter fugido por aqui ou pelos fundos. Então, vamos supor que foi pelos fundos. Ele subiu aqui, é isso? Não, aqui na nossa área de treinamento ele não tá, eu já vim aqui antes. Cavalo magricelo! Ih, pronto. Começou, as aranhas. NÃO! Aaaaah! Aaaaah! Sai! Sai! Calhaçada. Por que que Creeper não pega fogo, hein? Tem que... Tem que fazer isso aí, mojão. Cês têm que fazer autorizações que realmente ajudem os Professional Minecrafters. Creeper tinha que pegar fogo. Ele é uma entidade maligna. Aliás, se você não tá inscrito no canal, você tá... Você tá comendo... Comendo mosca, hein. Se inscreve agora, vai lá, vai lá. Clica nesse inscrever-se aí embaixo, clica nesse like. Porque no episódio de hoje a gente não vai ser só pra achar cavalo esqueleto não, tá? Eu vou sair numa aventura clássica com o Espirro, porque eu tô com saudade. Ei, meu Deus! Tem uma ovelha cinza aqui. Eu tô com muita saudade de sair com o Espirro numa aventura. E eu descobri... Vocês me falaram nos comentários que eu deixei passar um cavalo raríssimo. E que esse cavalo raríssimo talvez seja o cavalo perfeito. Aquele que pula 5 blocos e corre na velocidade 14. Então, nós vamos atrás desse cavalo. Que parece que eu sei aonde está, porque botaram lá a minutagem do episódio. E eu vou tentar encontrá-lo. E além disso, a gente vai precisar de outro bebê batata. Porque, né, se a gente vai enfrentar o Wither, a gente precisa de um bebê batata. Ô saco. Pera aí, Felipe. Pera aí que você já aprendeu. Agora é com essa ferramenta aqui. É com a enxadinha. Isso. Pronto. Vamos, cavalo! Olhe. Olhe para... Olhe para o... Isso. Eu aperto o C pra olhar pra frente e eu só vejo a cabeça do cavalo. Parabéns. Pra onde o seu irmão pode ter ido? Ai, dodói. Tá, eu tenho que melhorar essa enxada, hein. Pela madrugada. Que enxada ruim. É porque é só uma enxada de diamante, eu não botei nenhum feitiço nela. Tá. Ele pode ter vindo pro lado de cá. Ô, vacas cogumelo! Cês viram o cavalo esqueleto por aí? Que não seja esse que eu tô montado em cima? Não? Então, pera aí. Deixa eu ir por aqui, pelo em cima do murinho. Como é que o cavalo esqueleto faria bar... Ah, era isso que eu tava tentando evitar. Perdoe-me, Deus! Perdoe-me! Perdoe-me! Ele não passa. Desafios da física do Minecraft, tipo isso aqui. Aí, sabe onde é que talvez a gente encontre? Eu já sei o que eu vou fazer. Tô chegando, Tonho! Qual é, Tonho? Qual é, Jóbson Pedreiro? Eu sinto mó... Mó saudade de vocês, cara. Eu gosto de vir aqui vê-los. Olha o Jóbson Pedreiro, que bonitinho. Que que cê vende, Jóbson Pedreiro? Tijolo? Tá bom, se é pedreiro, não faz sentido. Viu? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamo subir aqui. A última vez que eu subi aqui, terminou tragicamente. Dessa vez, eu não tenho bebê batata. Se eu cair, eu morro mesmo. Porque é hora de ficar forte. Aaaaah! Morri. Mas, agora eu tô mais esperto. Agora eu sou mais... Sai! Não! Não, 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 não! Morri. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi que tinha tantos. Eu vou morrer, eu morri. Eu vou ver se daqui de cima eu consigo ter uma visão contemporânea das estruturas perpendiculares. Pra ver se eu acho esse bendito desse cavalo esqueleto que desapareceu. Não tenham medo. Eu te construí, como é que eu vou ter medo de uma coisa que eu te... Aaaaah! Aaaaah! Eu não falei que eu ia achar? Aaaaah! Aaaaah! Aí, mano, na moral, eu sabia que essa obra ia ter uma função, mano. Eu sabia que um dia essa obra ia pagar pela sua existência. Isso aqui é água, é. Será que eu consigo? Será que... Aaaaah! Aaaaah! Gente, eu juro que eu caí. E eu vi a vida passando na frente dos meus olhos. Eu sabia que aquele andanho ia ter uma serventinha um dia nesse episódio, cara. Eu sabia que eu não tinha construído aquele troço em vão. Ah, olha aí! Olha aí! Seu sacripanta, sapeca! O que que você tava fazendo aqui, cara? O que que você estava fazendo aqui? Posso saber? Gente, sério, eu... Eu vou sumir, eu vou sumir, eu vou sumir! Olha isso. No meio das ovelhas, um Bruno Blanco. Pelo menos o Júnior não tá aqui de novo, né? Então, beleza. Achamos o nosso cavalo esqueleto desaparecido. Fica aí! Eu deveria dar um nome pra ele, né? Eu não tenho nametag. Aaaaah! Droga. Ah, não! Eu esqueci. Peraí, eu esque... Eu esqueci o seu Madruga. Esse aqui, gente, é o Bruno Blanco Pastor. Ele protege as ovelhas. Ele protege o rebanho. Proteja-se com a sua própria vida. Vaca livre! Vaca livre, tu tá aqui, vaca livre! Vaca livre, vem cá. Vem aqui. Anda, eu não quero te perder de novo. Hoje é dia de resgatar pets... Resgatar pets esquecidos. Vaca livre, fica aqui, por enquanto. Eu tinha perdido a vaca livre, eu não sabia onde é que ela tava. Agora ela é uma vaca livre, mas ela tá presa. Mas ela vai voltar a ser livre, calma. Então, eu tenho que fechar aqui, senão tem risco das vaca cogumelo também saírem correndo. Daí eu vou ter que fazer o episódio inteiro resgatando vaca cogumelo. Pronto. Vamo lá pegar o seu Madruga. Bom, agora que a gente conseguiu restabelecer a ordem dentro da nossa casa... Resgatamos os nossos pets perdidos. Aliás, um outro pet também perdido. Lembra quando apareceram dois gatos aqui? Nunca mais, gente. Nunca mais aqueles dois gatos apareceram. Eu não faço a mínima ideia do que que foi aquilo, se foi um bug, um glitch no jogo que fez surgir dois gatos. Não faço a mínima ideia. Ó lá, sumi... Nunca mais teve gato aqui. Olha aqui, olha... Ó, 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 ó! Tonho! Tonho, volta! Volta! Você... Não dá pra fugir aqui não, né? Não. Vocês voltam. Aaaah, gente, vocês viram? Que bonitinho! Tá bom, vambora, seu Madruga. Temos coisas episód... Isso. Coisas episódicas pro episódio de hoje. Pronto. Agora, temos ordem. Voltar o seu Madruga. Valeu, seu Madruga! Participou da sua primeira expedição, hein. Eu tenho uma missão. Aliás, cadê o Espirro, hein? Ah, eu acho que eu deixei o Espirro no Nether. Madr. Ô, ô, tô ouvindo o arroto. Tô ouvindo o arroto. Ó, aqui. Ih, ouvi? Ai, não. Tridente. Dropa, dropa o tridente. Dropa o tridente. Me dá o teu tridente. Dropa, dropa! Dropa! Dropou? Não. Caca! Olha aqui, o que que você fez? Olha aqui! Você espetou um tridente na minha madeirinha! Isso é uma sacanagem! Pega a madeirinha, madeirinha, pega. Pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Foi só uma homenagem. Pera aí. Eu tenho, eu tenho objetivos a cumprir. Eu falei que isso ia ser uma aventura clássica. E eu não estava brincando. Vamo pegar o Espirro. Ih, 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 ih. Alá, como é que tu entrou aqui? Como? Como é que você... Não, pera aí, pera aí, pera aí. Isso não faz sentido nenhum. Como é que tu entrou na minha casa? Lá dentro do Nether. Se não tem portal lá pra você entrar. Por que que você tá com espada de diamante? É isso mesmo? Dropa pra mim? Ah, espada de diamante ele não dropa, né? Dropa um nugget de ouro. Vamos. Palhacitos mesmo. Cadê o Espirro? Ca... Ué. Menina, eu jurava que o Espirro tava aqui! Ca... Caia, cocô! Tava com tanta saudade de você, meu filho. Os Professional Minecrafters enchendo meu saco. Ah, faz alguma coisa, é uma aventura clássica. Então, eu tô fazendo. Primeiro eu tenho que achar o Espirro, né? Pera aí, eu acho que eu deixei ele na armazém. Não foi? Aaaah, moleque! Tu é o cara! Uh! Eu deixei a desesmeralda aqui? Não, né? Eu deixei a desesmeralda lá embaixo? Deixei. Então, tá. Então, vamo lá. E lá tá a festa de Bruno Blanco na minha casa. Eu não entendo, gente. Eu não entendo. Eu pego eles na colheira, levo eles pra casa da Cleide. Aí, eu volto e eles tão ali de novo. Não sei mais o que que eu faço. Mamacita, tu és linda. Perfecta. Maravilhosa. Linda. Te amo. Lá tá os arrotos. Aí, ó o arrotador. Sai daqui, micareteiro! Ih, pegou uma planta. Que que tu vai fazer? Tu vai me bater com a planta agora. Tu tá achando que eu sou o quê, rapá? Tá achando que eu sou esses carnívoros que têm medo de alface? Vem aqui, ô! Idiota, eu sou vegetariano. Trouxa. PicPay! Vamo no mundo PicPay, galera. Pupururuuuu! Qual é, espirroso? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Olha lá. Eu não vou... Eu não vou dar bola, não, Espirro. Dane-se. Dane-se! Quanto eu tenho de batata? Uhuuu! Tô rica! Agora sim! Quanto que eu tenho de esmeralda. Caraca, mano, eu preciso de alguém que me venda a nametag mais barato, sério. Esse vendedor de nametag aqui tá acabando comigo. Essa nametag por 20 pila tá acabando comigo. Assim fica difícil. Gastei minhas esmeraldas tudo aí. Consegui só quatro nametag. Vambora, meus filhos. Valeu, PicPay! E começa a chover no nosso mundo PicPay. Não, no nosso mundo Minecraft. Mas cadê a chuva? Ué, o Optifine. Cês tão mandando bem, hein, Optifine. É, estamos com dificuldades técnicas. Aparentemente, o Optifine tá com um problema na chuva. Tudo bem. Tá na hora de nanar mesmo. Ih, 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 ih. Onde que tá esse zumbi? Fez uma barulheira aqui. O quê? Tá dentro da minha casa? Ué, eu tô te ouvindo! Tô ouvindo um Enderman também. Ele subiu? Tem um zumbi aqui em cima? Impossível construir essa casa à prova de zumbis. Ohhhh! What? How? Pega ele, Espirro! Pega ele, Espirro! Pega ele, Espirro! Bom menino, bom menino! Cadê teu alimento? Aqui, ó. Tô com umas carinhas de porco aqui pra você, Espirroso. Toma. Ah, gente, tá nascendo... Ele nasceu aqui, ó. Porque não tá totalmente iluminado. O que que eu fiz? Gente do céu. Isso aqui não tá totalmente iluminado desde que quebrou. Cadê o terceiro peixe? Um, dois. Cadê o terceiro peixe? Que que... NÃO! Mataram o meu peixe? Aqui tem três. Mataram o meu peixe, Espirro! Quem matou o meu peixe? Cocô? Cocô, você comeu o meu peixe? Que isso? No meu co... NÃO! Aí, tu tá de brincadeira comigo, parça? No meu banheiro? Tu... Tu tá usando... Tu não tem a mínima consideração com a casa dos outros? Você invadiu o meu banheiro? Tu tá usando a minha privada, rapá? Que história é essa, cumpade? Cadê você? Tu cagou na minha privada? Olha só, se tu deixou um rastro de bosta aqui, eu vou te... Eu vou te cavar, eu vou te caçar até o inferno, hein? Eu posso com isso, Espirro? O cara usando o meu banheiro, Espirro? Esse jogo perdeu a noção do limite. A mimir. A mimir pistola. Assim fica difícil. Cadê o Cocô? O Cocô sumiu. Fezis! Eu gosto de sair de casa com estilo. Gente, o Cocô não é mais fiel a mim, né? Tipo, ele abandonou legal, legal mesmo. Tá tranquilo. Que é teu, tá guardado, Fezis. Ah lá, apareceu a Margarida. Vambora, vem aqui. Cadê ele? Aqui. Em nome de Mamacita, Espirro, Cocô, Túlio, Louco e tudo que há de bom, eu te nomeio... Fugismundo. Porque não tem o Fugismundo? Ele é o Fugismundo, porque ele é fujão. Você nunca mais vai fugir, hein, rapá? Vem, Espirro e Cocô, que falta um. Aqui. Em nome da... De tudo, eu te nomeio... Pastor. Você é o nosso pastor de ovelhas. Aliás, vamos aproveitar e vamos pocriar. Pocria, ovelha. Pocria, ovelha. Vai pocriar, ovelha. Pocria, pocria, pocria. Pocria muito pra poder ter mais ovelha, pra gente poder pegar a lã e fazer cama pra minerar no nether. Vai, vai, vai. Ovelha, 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 ovelha. Ih, pronto, a vaca livre entrou aqui. Pronto, agora tá a vaca livre. A vaca livre decidiu que ela é uma ovelha. Vaca livre! O que eu faço com essa vaca livre, gente? Olha só pra isso. Ela acha que é uma ovelha? Porque eu tô com o negócio na mão e ela quer desesperadamente comer. Eu mereço um troço desse? Vou botar aqui agora. Pronto, e agora, vaca livre? Vai fazer o quê, vaca livre? Desgrilo, cara. Vaca livre, olha. E o cocô tá lá em cima do baú. Eu mereço esse também. Tem alguma bigorna por aqui? Ô, Cláudio! Ô, Junho! Junho, ó! Junho, sai daí, Junho. Junho, vem conviver. A gente te ama, Junho. Sai, Junho. Tô vendo dentro do seu crânio. Sai! Obrigado, isso. Vai com Deus. Conserta. Ficou preso de novo. Olha, eu mereço esses bichos, mano. Que esses villagers são mais burros. Que, 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 que... Eu nem sei que comparação fazer. Sabe quando a piada não vem? Então, foi isso que aconteceu. Ele foi de novo pra lá. Eu vou sumir! Vambora. Ah, eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Que vaca burra. Em nome da mamacita, do túlio e do louco e das... Das ove... Eu te nomeio. Vaca livre! Agora, pera aí, que a bateria da minha câmera acabou. Pronto, voltei! Êêêê! E agora, está na hora de sairmos nessa aventura sensacional. Em busca do cavalo perdido e pra resgatar o nosso bebê batata. Cadê nosso cavalito? Qual cavalo eu escolho pra ir nessa aventura com a gente? Vamos de Sepúlveda? Vamos de Mané? Vamos de Mikael? Fugismundo? Fugismundo, o teu problema é que cê é lerdo e pula abaixo, né, Fugismundo? Aí, fica difícil sair na aventura contigo. Como é uma aventura clássica, eu vou levar o Jussauro. Faz tempo que eu não saio com o Jussauro. Vambora, Jussauro. Vamos encontrar o cavalo que os fãs, os Professional Minecrafters me falaram que é o melhor cavalo do jogo. É o tal do cavalo sujo que eu encontrei no episódio 36. Bota aí o momento em que eu encontrei ele. Obrigado! Olha o cavalo bonito, olha só. Parece que ele tá sujo. Às vezes, o sujo é bonito. Não tem umas lojas que vende jeans que parece que tá cagado e custa uma fortuna? Aqui, esse cavalo é o jeans cagado. Disseram vocês que esse cavalo aí é especial e eu vou tentar encontrá-lo. Eu, eu, eu fiz um mapeamento... Nossa, eu ainda não consertei esse furaco. Putz grilo. Eu fiz um mapeamento e ele deve estar pra cá. Primeiro eu tenho que encontrar aquele, aquele, aquela plantação de girassol. Lembra? Eu falei pra vocês que quando eu precisasse encontrar eu não ia encontrar. Essa é a primeira vez na nossa saga Minecraft que eu preciso encontrar aquela bendita plantação de girassol. E eu não vou encontrar, eu tenho certeza. A nossa máquina de gelo lá, funcionando, apelando vapor. Ih, dá pra ver os ursos polados aqui, ó. Ah, os animais mais abandonados da história dessa saga. Tadinhos. Calma, eu vou voltar pra terra de gelo. Calma. Oi, vacas! Tudo bom, vacas? Cês viram os girassóis por aí? Gente, cocô e Espirro vindo numa aventura comigo. Quão felizes vocês tão com isso. Oi, Espirroso! Só olhar aqui... Pra ver se eu acho a plantação de girassóis. Nada. Nada, 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 nada. Podia ter a raposa branca aqui pra gente pegar, né? Sacanagem isso. Onde é que eu vou achar essa raposa branca, hein? Vambora, Jussauro. Vamos encontrar esses girassóis. Para de relinchar! Ó, tem girassol aqui, hein. Será que é por aqui? Aí, Dodói! Tem girassol aqui... Girassol, achamos! Achamos! Pei, lili, pi, lili, pi! Foi mais fácil do que eu esperava. Eu achei que fosse ser bem mais difícil. Então, beleza. Vambora. Foi por aqui... Ó, Jussaras! Eu sei que é por aqui que teria o cavalo sujo. Faca livre... Ô, peraí, 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 peraí que eu necessito. Eu estou com pouquita florcita. Me dá? Eu gastei no túmulo do Jussara pra fazer o mausoléu dele. Eu acho que acabaram, inclusive, as minhas folhas... As minhas flores brancas. É bom que eu já pego e já me abasteço aqui. Bora, Jussauro. Olha, tem bastante flor aqui. Excelência! Vossa Excelência! Tu não come minha flor, hein, Jussauro! Essa daqui eu uso muito. O girassol não precisa que eu reproduzo na minha estufa. Ai, Felipe, que saco ter que ficar assistindo você pegando florzinha. Vem cá, vocês queriam que eu fizesse mais um episódio no Nether? Porque eu sei que vocês não gostam tanto assim. Alguns gostam, outros não. Eu não sei o que que é que acontece no Nether, ele divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que acha médio, tem gente que acha chato. Eu tô aqui catando essas flores pra poder depois fazer construções bonitas pra vocês. Vocês param de reclamar. Oi, Jussara. Não é você que eu tô procurando, apesar de você ser sujo também. Acabei de me ligar que eu não trouxe sela. É o tipo de coisa que eu só descubro depois que eu saio na aventura. Mas, eu acho que eu tenho uma sela aqui. Quase certeza. Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. NÃO TENHO! Vou ter que usar a sela do Jussauro. Calma aí, calma aí, Felipe. Tá ficando de noite, você vai botar seus animais em risco. Tem uma cama aqui? Não tenho. Cama eu sei que eu tenho aqui. Ô, meu Deus, onde é que eu botei? Ê, ô, ê! Bem... Aí, muito bem posicionado. Isso foi calculado, gente. Isso aqui foi calculado. Cês não entendem nada da, 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 da... Entendeu? Animi! Devolve. Cadê esse bendito desse cavalo? Eu lembro que tinha uns cavalos brancos. Depois eu venho catar mais flor. Ô, 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 ô! Foi por aqui, foi por aqui, foi por aqui. Ó o cavalo branco aqui. Foi, foi aqui. Aí... Tira a cara da planta, Jussauro! Peraí, 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 acho que eu achei. Ah, não, não era você. Isso aí, eu fui me embrenhando por aqui e achei o cavalo sujo. Aí, eu fiz piada com ele não tomar banho. Ah, você é sujo. Ah, eu sou piadista. E aí... Um cavalo esqueleto. Ah, esse é o cavalo esqueleto perdido, gente. Lembra? Aquele cavalo esqueleto que eu não tinha célula o suficiente pra trazer... E não passou pela minha cabeça simplesmente tirar a cela de um vim aqui, pegar e voltar. Aí, ele ficou aqui, ele é habitante da floresta. Ele é livre. Pode ser livre, esqueletinho! Só me diz onde é que tá o sujinho. Cadê esse bendito cavalo sujo? Aí, se eu passei por tudo isso e, na verdade, vocês estavam de trollagem com a minha cara... O que eu não duvido, porque é bem típico de vocês, Professional Minecrafters. Eu vou ficar muito pistola se for um cavalo normal que não tem nada de especial e eu gastei episódio nisso. Aí, eu vou usar de clickbait só de sacanagem no título e na thumb. Cavalo sujo! Vem aqui, eu não vou te dar banho, não! Eu respeito sua sujismundice. Sujeira! Voltei pro branco. Cadê a sua versão com fezes nas co... Nas costas? Na lomba? Não! Jurava que era, gente. Sem querer. Mas, foi de propósito. Mais um cavalo branco. Eu quero você, irmão! Eu quero você cagado! Ah, voltamos pro início, cara. Assim fica difícil, cara. Jussauro, olha só. Ó, vou te mandar um papo reto, que é pra te satisfazer. Se liga no refrão do jeitinho que eu vou fazer, vem, vem. Não, eu vou fazer um bagulho aqui, na moral. Não dá pra viver assim, não. Fica aqui, Jussauro. Pera aí, deixa eu pegar a tua... Deixa eu pegar a tua cela. Isso. Por isso que eu deixei ele aqui, tá? Você fica aí, porque é mais fácil... Eu procurar sentar com você, sentar na tua lomba. Porque aí, eu consigo olhar melhor aqui nas plantas. Andar com um cavalo no meio das árvores... Ah, desgrama. Vamo lá, cavalo esqueleto. Vai ser livre, vai ser feliz. Ele tinha que tá por aqui, gente. Será que ele des-spawnou? Não, não faz sentido um cavalo des-spawnar, pô. Ia ser muito fácil, ia acabar com o meu episódio. Quai, porco. Alguém vê um cavalo todo borrado? Onde está? Onde ele está? Você sabe! Fala! Fala! Foi sem querer. Come, Felipe. Olha, gente, eu tô achando que alguém invadiu o meu mundo e matou o cavalo, hein. Quem seria um fascínora? A ponto de matar um cavalo? Edição, para! Eu nunca matei cavalo nenhum! Um! Foram tudo os creeper! Eu nunca fiz isso! Eu vou te processar, Navarro. Cavalo! Branco. Ah! Lá, branco. Ah! Por que que eu viro uma gralha quando eu fico frustrado? Porco! Ai, caí no furaco. Droga. Ah! Sem querer. Mais um cavalo branco. Putz, meu dedo escorregou. Sujeira! Sujeira! Aaaah! Putz, grilo. Errei. Caraca, três cavalos brancos e nada do sujeira. Será que ele caiu aqui? Ai, meu Deus. Que que é isso? Tem um furaco infinito aqui, mano. Por que tem um furaco infinito aqui, véi? Que medo! Cruzes! Não! Não! Quem tinha dúvida que isso ia acontecer, levanta a mão. Eu não tenho nem tocha no meu inventário. Nem tocha, eu tenho... O cocô ainda tá aqui. Meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu. Não aparece bicho, não aparece bicho, não aparece bicho. Por favor, não aparece bicho. Não tá de bicho, nada de bicho, nada de bicho. Preciso de blocos. Preciso de blocos, eu não tenho blocos. Eu tenho blocos. Eu tenho blocos, cara. Pega, mas vai ter blocos. Não sei nem o que que eu tô minerando. Me dá blocos. É granito. Jesus amado. Que perigo, um troço desse, gente. Pô, vocês podiam ter me avisado também que eu ia cair, né? Pronto. Uh! Que medo! Cadê o cocô? Cadê o espirro? O espirro tá aqui, o cocô tá aqui. Pronto, tá todo mundo bem. Todo mundo a salvo. Sujeira! Eu tô perdendo a paciência, hein. Ih, esse é cinza, olha que bonito! Ele é cinza de meia branca, que bonitinho! Já escureceu de novo. A-mã-mãaaaaa-mãaaaaa! Ô, 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 ô! Ô, rapá! Ai, acertei o espirro! Meu Deus! Come, espirro! Come! Meu Deus do céu. Medo. Cadê ele? Pô, também não dei nem tempo dela responder, né. Sacanagem. Cocô! Espirro! Cadê vocês? Você pegou meus animais! Você! Você! Meu Deus! As galinhas me trouxeram até ele! Aquele aqui! Achamos! Ok, agora eu perdi meus animais de estimação. Achei, mas perdi meus animais de estimação. Pera aí! Vem aqui! Eu preciso montar e você! Você precisa me amar! Você precisa me amar! Volta! Agora é hora de descobrir se os Professional Minecrafters estavam mentindo ou falando a verdade. Ah! Quando disseram que esse é o cavalo perfeito, que pula cinco blocos e é raríssimo e é o grande cavalo. Olha, ele tá sendo difícil de domar, então eu imagino que ele seja bom. A vida dele não é a melhor de todas, não. Olha lá, ele não tá deixando eu domar de jeito nenhum, mano. Deixa! Me ama! Putz grilo, hein. Toma, come cenourinha. Pronto, agora tu vai me amar. Aêêêêê! Me amou! Vamo ver se ele é rápido. Parece ser rápido. Parece ser bem rápido. Opa, opa, opa. Eu acho que os Professional Minecrafters talvez estivessem falando a verdade. Cadê meus bichos de estimação, meu Deus? Que que cê fez com eles? What? Não! 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 Pelo amor de Deus, não vão matar meu outro cavalo. Acabei de pegar esse aqui, mano. Ele nem tem nome ainda. Tem sim, sujeira. Aêêê, cocô! Tá aqui o cocô. E o Espirro? Aêêêê! Vamo pra casa testar esse cavalinho. Pra ver se ele é tudo isso que falaram. Não. Eu não tô achando ele tão rápido quanto o Mikael. Então, eu tô realmente com a suspeita de que os Professional Minecrafters mentiram. E, por acaso, nós encontramos um cavalo rápido. Mas, eu não vou acusar os Professional Minecrafters sem profas. Eu vou coletar as provas agora. Aí, eu faço as acusações e fico pistola. Peraí, é pra cá? Não. É, ele não é veloz que nem o Mikael. Então, se ele não é veloz como o Mikael, a gente já sabe... Que ele não tem como ser tudo isso que os Professional Minecrafters falaram. Ai! Droga! Vamo, cavalinho. Para de tomar dano, cavalo! Tu também! Pô, tem que ser mais forte nas juntas aí, véi. Fazer um reforço nesse joelho, fazer um pilates. Vamo atravessar o furaco aqui e chegar em casa. Vambora. Isso! Beleza, agora que estamos em casa, vamos testar o nosso novo cavalo. Peraí, antes de mais nada. Eu te batizo em nome de Mamacita, cocô, espirro e tudo cá de bom. Sujeira! Vamo lá, velocidade primeiro. Zera a máquina. Vambora, sujeira. Um, dois, três e vai! Vamo ver a velocidade dele. Ahhhhh! Velocidade máxima. Ele é tão rápido quanto o Mikael. Ele tem velocidade máxima, meu Deus. Pulo, vamo ver o pulo. Pula dois blocos. Pulou. Pula três blocos. Ih... Ih... Professional Minecrafters mentiram para mim. Vocês mentiram. Ele não pula cinco blocos coisa nenhuma. Ele não pula nem três! Olha, Professionals. Cês me fizeram encontrar o sujeira. E tudo que ele faz é ser o novo Mikael. É verdade que cês fizeram isso comigo? Ih, eu achei que cês me amassem, tá? Vocês não me amam, não. Até recuperei a vida dele pra ver se tem alguma coisa a ver, mas não tem não, cara. Tem não. Ele não pula três blocos. Coisíssima nenhuma. Ainda falaram que ele pulava cinco. O raríssimo cavalo que pula cinco blocos. Tô vendo! Tudo bem. Tudo bem. Temos mais um cavalo super veloz. Mas, isso já vale de alguma coisa. Conheçam o novo amigo de vocês, o sujeira. Tratem ele com amor, carinho e não deixem ele fugir, hein. Sujeira, tem alguma roupinha pra ele? Pera aí. Pô, eu tinha que fazer uma roupa maneira pra ele, né? Tinha que fazer uma roupa maneira pro sujeira. Vou te deixar sujo por enquanto. Depois eu faço tua roupa maneira. Porque agora é a hora. Tá dormindo? Pronto. Cadê a Ivete? Cadê a bendita da Ivete? Olha, gente. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Trá! Organiza o que tu pegou, Felipe. Guarda as flores. Ok, guardei tudo. Tá vendo? A Cleide tá em casa. A Cleide respeita. Bora, espi. Sai. Sai, cocô! Sai! Cadê a Vivetes? Ivetes! Olha isso, olha isso! Meu Deus do céu, Ivete. Não tem nenhum Bruno Blanco aí pra te proteger, Ivete. Você tá à mercê de um zumbi. É só ele aparecer e te pegar. Será possível um troço desse, cara? Dá pra ir? Vambora! Bora pra casa! Ó, eu tô ouvindo os esqueletos. Ivete! O que que foi, Ivete? O que que foi? O Cláudio é o pai dos teus filhos, é o homem que te ama, entendeu? O cara faz tudo por você, tá lá te esperando em casa, dormindo, Ivete. E você aqui na farra, Ivete? No meio das plantas, Ivete? Vai pra casa, mulher! Eu vou te empurrar até em casa, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Olha, eu vou dar uma... Eu vou dar uma porrada nessas abelhas aqui pra elas te pegarem, hein. Ela não entendeu ainda que tem que ir pra casa. Mojang, Mojang, tá de parabéns! Ih, pronto. Agora ela quer voltar. Agora ela quer voltar. Pronto, percebeu. Perce... Não, não percebeu não. Pra onde ela quer ir, gente? Ivete, se amanhecer e as pessoas começaram a sair de casa e você não for pra casa... Eu... Olha, eu vou... Eu vou... Eu vou sumir, Ivete, eu vou sumir. Eu tô te falando que eu vou sumir, hein, Ivete. Eu tô te mandando esse papo já tem uns meses já, Ivete. Lancei até camisa que eu vou sumir, hein. Tá aparecendo aí do lado, pra quem quiser. A loja tá na descrição. Vai pra casa, demônia! Foi. Ahn! Obrigado! Ih, meu Deus. Agora o Júnior. Vamo ver se o Júnior vai tá mijando naquele cantinho lá ainda, até agora. E lá tá ele. Olha, eu não sei mais o que eu faço, não. Não sei não, gente. Não sei, não sei, não sei, não sei, entendeu? Esse jogo tá... Ih, o Júnior tomou porrada. Pronto. Ih, era só o que me faltava. Para, Júnior! Para, para! Parou, parou. Parou a palhaçada. Não vai subir ali. Não vai! Chega! Cansei! Tô de saco cheio! Cheio de coisa pra fazer, cheio de tarefa, tem que ficar empurrando vocês por aí. Anda logo! Vai pra lá! Vai pra casa, vai dormir! Cansei de vocês. Pronto. O que que houve? Entra em casa! Bicho maluco, cara. Ih, pronto. Que isso? Cês não sabe brincar, hein, Bruno Blanco. Bora! Cocô fica aí, Espirro fica aí. Brunos Blancos, é hora da aventura. Mamacita, é hora de vingar a morte da sua família. Exatamente, é hora de vingá-los. Eu tinha prometido ir agora fazê-lo aí. Vambora, sujeira. Pô, mas aí, um pouco sujeira sim. O ideal é colocar a armadurinha nele, né? Colocar aqui a armadurinha nele. Vambora, suja. Vambora. Mostra a sua velocidade, cavalão! Iiiiihá! Isso mesmo, parceiro! Nós vamos lá irritar uns pillagers. Oi, cê viu um pillager por aí? Você vai viver só pela audácia. Só pela audácia de ter sobrevivido a uma espadada. Tá vendo, sujeira? Nós também temos compaixão. É, nós sabemos perdoar. Eu sabia que o meu ódio pelas galinhas não era sem propósito. É porque elas mataram o gosmento. Eu sabia que tinha um porquê. Eu sabia que existia algo além da raiva, entendeu? E nós descobrimos. Da pior maneira. Ah! Não! Não! Ah, mano! Saímo! Saímo do furaco! Meu Deus, quantas galinhas! Tem galinha demais no mundo! Ok, você também vai viver. Pela audácia de ter sobrevivido a tantas espadadas seguidas. É, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Ó, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Onde? NÃO! Você deixa meu cavalo em paz! O que que cê tá fazendo aqui, mano? No meio da árvore! Ah, arrumou o que fazer, rapá? Ah não, eu achei que eu pudesse pular e pular nele. Tá bom, cadê o outpost deles? Cuidado, cuidado, cuidado. Pra cá? Ué! Tá, já vi que cê tá aí, ô palhaço. Mas cadê teu... Teu outpost? Cadê tua casa? Eu achei! Uhul! Ai, meu pai, peraí, não era porque o meu cavalo tá vindo pra cá. Cruzes! Ai, meu pai, calma, calma. Cuidado, Felipe, cuidado. Fica aqui, fica aqui. Enquanto o papai vai resolver essa palhaçada. Calma, eu só preciso matar um. Só aquele lá que eu preciso. Só você! É só você que eu preciso. Rá! Banner, o Jussara! É! Tá bom, chega, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi... Vambora, vambora pra casa, vambora pra casa, vambora pra casa. Tchau, seus trouxos! Olha aí a casa de vocês, ó, como é que eu deixei? Rá! Vambora pra casa, sujeira. Vamo mostrar pra eles como é que se faz pra conseguir um super bebê batata. Caraca, mano. Adorei essa técnica aqui do sujeira de ir pelas árvores. Bora, antes que escureça. Cadê minha casa? Where is my home? Aêêê! Iiiiihá! Chegamos no nosso teste! Caramba, quanta coisa aconteceu nesse episódio, gente. Parece que se passaram 12 anos. Vai começar a raid, vai começar a raid. Vambora, vai começar, vai começar, vai começar. Ué, o que que começou ainda? Onde é que eu tenho que ir pra raid começar? Já tô em casa já, cadê a raid? Aê, começou. Vambora. Agora é porrada, agora é porrada franca, agora é trocação sincera. Vambora, cadê meus Bruno Blanco? Vambora, hein, Felipe. De noite não é uma boa ideia. Por onde vai começar? Cadê eles? O ruim é isso, né? Não saber por onde que eles começam a invasão. Ih, os Bruno Blanco já tão matando todo mundo. Ih, já matou todo mundo os Bruno Blanco. Já matou todo mundo, pronto. Já começou a segunda onda. Ah, meu Deus, cuidado. Porque se os Bruno Blanco matarem o cara que dá o bebê batata, eu não ganho o bebê batata. Apareçam! Ai, meu Deus, cadê? Cadê os invasores? Já tão morrendo. Já tão morrendo, eu não sei onde eles estão. Gente, as minhas linhas de defesa tão tão fortes. Tô nem conseguindo chegar na porrada! Tem um Creeper no meio do meu castelo. Ó, tem dois sobrando. Onde? Onde? Ali, 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 ali. Eu quero matar pelo menos um. Sai, sai, Bruno! Você pode me deixar? Pelo menos um? Caraca, mano! Parece eu jogando CS. Meu time tem que me levar nas costas. Cadê o 1 que tá faltando? Ó, ó, ó. Quase! Eu te salvei sua vida! Vai começar a outra raid. Será que eles vão ficar vindo por aqui mesmo? Como? Não vieram por aqui, só porque eu vim pra cá. Ali, 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 ali! Cadê o resto? Cadê o resto? Ô, meu Deus, agora já tá com o tourão. Já tá com o touro. Já tá com o touro. Sai, 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 sai! Sai! Pelo amor de Deus! Quantas flechas precisa? Morre! Mata a bruxa! Sai! Sai, tu não me taca veneno. Tem dois faltando. Ó, 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 onde é que eles se meteram? Peraí, peraí, nós vamos acertar meus cavalos, mano. Que... Nããããão! Nããão! Quem vocês mataram! Quem? Não! Quem? Tá faltando quem? Sepúlveda tá ali. O Mikael tá aqui. Sujeira, os dois co... Quem eles mataram? O Jussauro. Não, o Jussauro eu deixei. O Jussauro eu deixei na floresta. Ué, então não mataram ninguém. Eu não vi um cavalo caindo? Pera aí, Felipe, calma. Uma prioridade de cada vez, Felipe, pelo amor de Deus. Ah não, o Bruno Blanco vai morrer lá. Não! Não! Acertei o Bruno Blanco! Eu sou muito burro! Não! Salva ele, Felipe! Eu tô sem ferro! Não, o Bruno Blanco morreu! Você não vai pegar o Júlio! Pera aí! Boa! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Só que não adianta eu dar bloco de ferro pra ele. Bloco de ferro não cura ele. Tem que ser ferro, ferro. Droga! Vem cá! Pronto! Eu te salvei! Sai daí! Que isso? Por que você tá tomando dano? Ah, você tá enfeitiçado. Oh, meu Deus. Tá bom, o Bruno Blanco foi mal. Eu preciso ir... Salvar o resto da nossa vila, calma. Cadê os invasores? Tão lá, tão lá, tão lá. Ai, meu Deus do céu. Por que que eles sempre vão pro lugar mais difícil? Pega eles! Ah, Bruno Blanco! Cuidado! 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 Ah, não! O Bruno Blanco tá me batendo! Ah, eu aceitei o Bruno Blanco! O Bruno Blanco tá pistola comigo! Calma, eu sou seu amigo! Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Te curei! O que?! Por que que eu... Por que que eu voltei aqui? O que que foi isso? O Bruno Blanco me matou, mano! Eu morri pro meu próprio Bruno Blanco! Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse episódio, velho? Mata lá! Me dá meus itens! Pelo amor de Deus, mano! Que diabos! Bota minha armadura! Me dá meu arco! Cara, eu tô muito pistola, gente. Eu tô muito pistola, muito! Nós ganhamos! Beleza, cadê meu bebê batata? Apareceu o ride victory! Ganhamos, beleza! Cadê o bebê batata? Cadê o último que foi morto? Eu que tinha que ter matado ele! E agora? E agora? Cara, ferrou. Ah, tá aqui! Eu já tinha pego. Ufa! Ufa, meu Deus do céu! Pelo menos não foi à toa. Agora, cadê o safado que me matou? Eu vou instaurar uma investigação. Eu vou descobrir quem foi. E esse calhorda vai pagar. Foi você? Foi você, né? Foi você mesmo, porque você tava todo assim quando você começou a me atacar. Você... Vem aqui. Você vai ficar aqui pra todo mundo ver. O público vai decidir o que que vai acontecer contigo. Deixa nos comentários o que que tem que acontecer com esse canalha. Isso não vai ficar assim. Victory! Victory! Bebê batata, pronto! E no próximo episódio, ao que tudo indica, vamos enfrentar o Wither. Lembrando, se você quiser ver a live em que eu vou conseguir os esqueletons, as cabeças de esqueleto... Seja membro da Netolab, vá na aba Comunidade e vá lá conferir. Que ele deve ter sido incrível, tá, gente? Já tá no ar, já. Ih, pera aí. Eu peguei um monte aqui, ó. Peguei mais 5 banners. Vai tudo lá pro nosso Matusalém lá do... 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 Do Jussara. Eu vou botar lá depois, que esse episódio já tá longo demais, gente. Muito obrigado por você ter assistido. Se inscreve, deixa seu like e clica nesse inscrever-se. Confere se o YouTube não tirou sua inscrição, que é muito importante. E, se você quiser a camiseta das aves, link na descrição pra loja. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.